Na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, uma das páginas mais violentas da história do sistema prisional brasileiro completa 25 anos. Foi no Carandiru, em São Paulo, quando 111 presos foram mortos pela polícia. Até agora apenas o comandante da operação foi julgado e condenado pela justiça. De lá pra cá, o país ainda não encontrou uma solução viável para este grave problema social. A violência e a supernotação persistem nos presídios do país. O ano era 1992. 320 policiais armados invadem a penitenciária do Carandiru, zona norte de São Paulo, para conter uma rebelião promovida por uma ala da detenção. A PM disse que os presos prepararam uma emboscada. A tropa de choque reagiu, deixando 111 presos mortos. A casa de detenção chegou a ter 7.200 presos, quando a capacidade era para 3.500. A comissão que apurou o caso concluiu que 80% dos presos ainda não tinham sido julgados. O Carandiru foi demolido em 2002. 25 anos depois do massacre do Carandiru, dos mais de 300 policiais envolvidos na operação, somente 76 foram acusados e respondem a processos na justiça. Em apenas um caso, o comandante da operação é que recebeu a sentença e foi condenado. É um quadro muito triste, para não dizer muito trágico, né? Porque hoje nós temos a iminência, e vem acontecendo várias situações que mostram isso, de explodirem vários Carandirus. As mortes sob custódia provocadas por ações letais da polícia são muito grandes nas prisões, nas ações, né? Décadas depois do episódio do Carandiru, o sistema carcerário continua tendo problemas com violência e superlotação. Hoje, 660 mil pessoas estão atrás das grades. A pastoral carcerária chama a atenção para o custo do sistema prisional. Só em São Paulo, entre presos provisórios e condenados, o Estado gasta 26 bilhões de reais por ano. A resposta que o Estado deu e tem dado para o massacre tem sido a resposta que tem resultado inverso. Aumentada a violência, aumentado o encarceramento em massa. E daquelas mortes que aconteceram, o Estado brasileiro, aqui em São Paulo também, achou que era necessário criar mais presídios para que não houvesse massacre nem rebeliões. A pesquisadora diz que as leis do sistema penal são progressistas. Acontece que ela provoca o contrário, ela provoca uma desumanização absoluta dessas pessoas. Essas pessoas, dentro das prisões, dentro desses cárceres, elas são levadas a um... Elas passam por tais situações de violências internas, psicológicas, físicas, torturas, sem nenhuma condição de saneamento, doenças. Elas passam por tantas situações que elas, se elas saem, se elas chegam, elas estão absolutamente embrutecidas. Para a pastoral carcerária, o problema do aprisionamento em massa poderia ser resolvido com investimento em educação. Nós bem sabemos que o presídio, o sistema prisional, é o fim da linha social. Se nós quisermos realmente mudar essa realidade do encarcelamento, quisermos mudar realmente a violência, temos que investir sistematicamente lá na base, na educação. Então, vamos lá.